Fala, caras das patas! O que que a gente fala? O Lucas tá fazendo um vlog pro canal. Fala aí, Matheus! Aham. A gente tá jogando a casa de Pedro. Vamos jogar lá com ele. Ah, não, não vai dar pra gente jogar com ele. É porque, gente, ele tá com o tablet dele pifo, né? Aí ele tá jogando o seu lado do pai dele. Aham. Aí ele tá jogando o seu lado do pai dele. Então, a gente vai jogar com ele lá. Caraca, mano. Tá bem difícil. Eu tenho que ficar segurando o celular e correndo ao mesmo tempo. Então, o que que você quer falar, Matheus? Nada. Estamos chegando. É ali, ó. Ali, ó. Naquela casa marrom ali, ó. Naquela casa marrom. É, não. É... Vamos explicar uma coisa. Que eu acho que eu não expliquei no vídeo de ninja saga. É, mas, gente, quando eu for gravar o Minecraft... Pedro! Quando a gente for gravar o Minecraft, vai ter que ser na tela do MyKill, gente. Porque o meu Mobizen, quando eu tento gravar o Minecraft, para. Então, gente, vai ter mais um vídeo de ninja saga amanhã. Não percam. Vai ser muito bom. Não vai, seu Matheus? Então, gente, visita o canal do Matheus. Se inscreve. E vai no canal da Júlia e do MyKill. Então, tchau, gente. Fui! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.